1, 2, 3, bora, bora outra, seguida Nossa rapaziada Que tristeza, cara Agora bora essa, bora Acho que eu não tô precisando, bora Bora 3, 2, 1 Vem fudendo Caraca, mano Mais nome Que isso, cara Mano, do céu Mano, só porque eu não tô precisando, cara Não porque eu tô pegando a T32 Meu amigo Que que foi isso, cara Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br Vem pro reidoscoins.com.br